Pessoal, o Toto tá aqui, ó, lá da Estação Yama, que eles vão ensinar a gente a fazer uma salada com a bardana e também um escondidinho de carne seca pra compor o prato. Aí o Marcelo tava me contando, Marcelo é proprietário lá da Estação Yama, que ele é diabético e faz uso da bardana, né? Então, nós temos uma preocupação, né, não só o cliente, só alimentar o cliente, mas também trazer um alimento saudável, né? E a bardana é uma delas. A bardana tem propriedades, né, como já foi dito, né, pra combate ao câncer, pra limpeza de pele, né, pra pessoas que têm problema de acne. E também, como se trata de uma raiz, pra aparelho digestivo também, né? Então, é uma preocupação da gente também no alimento, né? Como é que você come? Todo dia em forma de salada? Em forma de salada que eu prefiro, mas também dá pra usar como, tipo, na sopa de soja, né, que é conhecido como misoshiro, você coloca dentro, né, ele dá um sabor diferenciado. Na parte do sushi também ele vai como ingrediente, né, também fica bem bacana, né, o gosto dele, né? Entendi. Ô, Marcelo, e você trouxe a Andréia e o Fábio pra ensinar pra gente a sensação? Sim, a Andréia é a nossa chefe de cozinha, né, ela vai ensinar pra fazer a bardana, né? O Fábio também trabalha na cozinha com a gente, ele vai mostrar como faz o escondidinho, né? Que é um carro-chefe da nossa loja, né? Entendi. Olha, tá todo mundo convidado aí lá na Estação Yama comer essa salada de bardana deliciosa. E outra coisa, existem vários pratos lá, né? Sim, é linda a culinária japonesa, né, tem os grelhados, né, tem a comida típica brasileira. Quarta e sábado a feijoadinha, né? Ô, delícia! Com certeza, né? Onde é que fica a Estação? A Estação Yama Gourmet, ele fica no Shopping Royal Plaza, aqui de Londrina, né, no centro, né? A gente ficou muito feliz porque no programa de cinco anos, os cinco anos que eu fiz lá no Royal, depois todo mundo foi lá na Estação comer. Obrigada, viu, Marcelo? Querido, senta lá, fica à vontade que agora a Andréia e o Fábio vão nos ensinar a fazer a salada de bardana e também o escondidinho. Eu vou começar com você, tá, Andréia? Tudo bem. Então vamos lá? Ensina pra gente qual que é o primeiro passo da salada de bardana. Vai fazer o quê? Primeiro o óleo de gergelim. Quanto? Quanto de óleo de gergelim? Vai ligar esse aqui, Lidy? Deixa eu... Ah, eu vou trocar a frigideira. Quanto de óleo de gergelim, Andréia? É uma colher de sopa de óleo de gergelim. Mais ou menos também uma colher de sopa de alho. Certo. Que alho que é esse? É pasta? Isso, a gente lá, a gente compra o alho, né? E tritura. A gente mesmo. Entendi. Óleo de gergelim, alho, o que mais? Aí vai dar uma refogada. Aumenta mais aqui. Aqui, esse é o máximo do nosso fogo. E a bardana, o que você fez com ela? Só ralou? O que é esse aqui? A bardana a gente descasca. Aí fatia assim, né? Eu uso o descascador de cenoura mesmo. Ah, tá. Mas pode ser a faquinha de serra, o que a pessoa tiver em casa. E ela fica escurinha assim mesmo? Quando você corta assim, se não for fazer na hora, tem que deixar na água. Tá bom. Né? Aqui a gente escorreu pra poder refogar. Tá. E daqui já vai aqui? Isso. Posso pôr pra você? Pode pôr. Quanto de bardana tem aqui? 500 gramas. 500 gramas de bardana. Daí uma colher de gergelim, uma de alho, 500 gramas de bardana. E você vai deixar dar uma refogada agora? Isso. Até ela murchar um pouquinho? É, daí a gente coloca a água, né? Quanto de água? Deixa ela cozinhando. É meio litro. Meio litro de água. Isso. Porque se eu comer a bardana crua, ela é dura? Ela é dura. Por isso que tem que refogar. E não tem sabor, né? Ah, é? É, daí o sabor, como o Marcelo falou, né? Ou em outros pratos, ou assim, refogado e temperado. Entendi. Aí vai meio litro de água e deixa ela refogar mais. Isso. Pra depois temperar, né? Aham. Então, vamos começar. Enquanto refoga aqui, Fábio, querido, vem cá. Qual que é o passo aqui do seu escondidinho? Me explique. Primeiro, eu vou refogar a cebola, né? Aham. É, uma cebola pequena, picada em cubos, tá? Certo. Uma cebola pequena. Cortada em cubos. Um tomate pequeno, picado em cubos também. Cheiro verde, tá? Certo. Mais ou menos 100 gramas de cheiro verde e meia colher de sopa de alho. E meia colher de sopa de alho. Você vai refogar tudo isso com a carne seca? Sim, com a carne seca. São 500 gramas de carne seca que eu vou refogar. Primeiro, eu refoguei ela duas vezes até dessalgar ela, né? Tirar todo o sal da carne, eu preciso tirar todo o sal da carne, né? E limpei ela, tirei toda a gordura e desfiei, normal. Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aí que você falou. Óleo. Óleo. Óleo, cebola, tomate, alho. Alho. Salsinha. Não, cebolinha. Cebolinha, cheiro verde, tá? Tá. E meia colher de sopa de alho. Tá. Então, vamos lá. Ô, André, como é que tá aqui? Aqui a gente, eu falo, faltou o tempero. Qual que é? Isso aqui é sal com pimenta do reino. Tá, você já misturou os dois? Isso. E quanto que você vai colocar de tempero lá? É, mais ou menos uma colher também. Uma colher? Deixa eu tirar essa garrafa aqui pra você. Uma colher lá de tempero, gente. Labusa do sal não, tá bom? Tá, mandioca. Enquanto refoga lá. Mandioca eu vou deixar, vou cozinhar ela, tá? Que são 500 gramas de mandioca. Tá bom. Vou cozinhar ela durante mais ou menos uns... Depois que pegar a pressão na panela de pressão, de 15 a 20 minutos, tá? Dependendo da mandioca, tá? Tudo bem? Tá. Aí são 500 ml de leite. Você vai colocar aqui? Tá. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui no processo. Primeira mandioca que você coloca? Sim. Primeira mandioca, tá? Quanto de mandioca? São 500 gramas de mandioca. E quanto de leite? São meio litro de leite, tá? Meio litro de leite, 500 gramas de mandioca. Tá? Vou colocar aqui no processador. Tudo no processador. Quem não tiver processador no liquidificador, dá certo? Dá. Dá também no liquidificador, tá? Só que tem que tomar cuidado... André, mexe aí o refogado do Fábio. Né, Fábio? Vai que queima tua cebola lá. Deixa eu colocar aqui no processador. Tá. E vai temperar aqui ou não? Não. Tá. Aqui é só isso mesmo? É só isso mesmo. Ah. Tá. Tá? Vai meia colher de sopa. De manteiga, tá? Pode pôr a carne seca. Põe a carne aí, André. Pode, né, Fábio? Pode, pode. Vou colocar a carne. 500 gramas de carne seca ali no refogado de cebola, tomate, cheiro verde, do Fábio, tá? Tava com óleo e alho junto. Aí tu vai bater no processador até ficar uma massa, né? Vou bater no processador até ficar uma massa bem homogênea, tá? Entendi. Então pode bater aí, Fábio. Pode fazer barulho enquanto eu converso com o André aqui. André, demora mesmo o refogado aqui? É uns 15 minutos. Quanto? Pra secar toda essa água, 15 minutos. 15? Aham. A água seca inteira? É, daí ela vai ficar bem molinha. E tem... Porque a bardana é dura, gente. Se a bardana é dura, você tem que deixar refogar bastante na água. Você vai comer um trem duro, né, André? É, colocando essa quantidade de água, quando secar, ela já tá perfeita. Não precisa acrescentar mais nada de água. Pra meio quilo de bardana, meio litro de água. Meio litro de água. Meio quilo de bardana, meio litro de água. Você vê, a bichinha tem vários benefícios pra saúde. Vale a pena, viu? Você consumir a bardana, colocar no cardápio. Tem gente que não tem costume, né, de comer a bardana. Não, eu gosto. Você gosta? Eu gosto de bardana também. Eu sempre comi a bardana temperadinha. Nunca comi crua, não sabia que ela não tinha gosto. Assim, eu não acho, né? Eu prefiro assim, temperada, né? Aham, entendi. E agora, Fábio? Aqui a massa tá pronta, tá? Aham. Pode ver que ela tá bem homogênea. Deixa eu tirar isso pra você daqui. Próximo passo é qual? O que você vai fazer agora? Deixa eu montar já? Vou montar, tá? Tá bom. Então, vamos montar. Bom, aqui eu tenho 200 gramas de requeijão. Hum, que coisa boa. Vai ser a primeira camada do nosso escondidinho. Você vai levar pro forno depois? Vou levar pro forno. Entendi. Tá? Vou levar pro forno a temperatura de 180 graus. Quanto? 180 graus. Quantos graus? Sabe quem fala 180 aqui tem que dançar? Então vai. Vai, André. Dança aí também, hein? Vai, André. Depois é quanto pra tudo dar e a Lune fez dançar. E o interessante desse escondidinho, que ele é bem saboroso, mas o que dá o sabor nele é a carne seca e a finalização que é a mussarela. Porque a gente não coloca tempero nem na massa e nem no recheio, tempero nenhum. Sério? Vai ficar gostoso? Vai. Tem certeza de ser tão bom. Vamos ver. Eu tô com cara de que não vão virar o zói aqui não, hein, gente? E agora, Fábio? Já tá pronto aqui, né? Já tá pronto. Aqui é a carne seca. Bastante. Meio quilo de carne seca, gente. Hum, delícia. Vai ficar bem recheado, escondidinho. Tá. Então, requeijão embaixo é para não grudar a carne seca, então, no refratário, certo? Sim. São 180 graus. Quantos minutos no forno você vai levar? Mais ou menos 15 minutos, tá? Tá rapidão. É, porque já tá tudo refogado, tudo pronto. Tudo prontinho. A mandioca já tá cozida. Não tem que demorar muito no forno também, né? Não é verdade? Ô, gente, a Brita voltou. A Brita voltou. Mostra lá, Micael, por gentileza, que a Brita está de volta. A Brita lá. Didi, por gentileza, a Brita está te chamando para você filmá-la de cabo a rabo. Ela voltou e quer brincar com você no próximo bloco, tá? A Brita voltou e a Lidy me contou que ela já pegou minha xícara, né, Lidy? Com o meu chá. Ela voltou toda folgada, né, a Brita? E todo o próximo bloco eu quero brincar com vocês, tá? Aliás, a Brita, na realidade, o que tem na xícara que a Brita vai pegar daqui a pouco? 3,315, 3,90 no próximo bloco. Calma, mas ainda não liga não, tá bom? Só quando eu falar agora se liga e daí se liga. Agora eu venho com a massa, tá? Tá. Aí você vai cobrir com mussarela. E vou cobrir com uma mussarela. São 200 gramas de mussarela ralada. Que legal essa massa por cima, assim, adorei. Vai, Andréia, qual que eu faço agora? Não secou ainda, né? Não. Aí, finalizando. A hora que secar, coloca o gergelim. Ah, que é esse daqui. Isso. E come quente? O gergelim. Gelado. Gelado, né? É, vai da preferência, né? Tá. Eu, na verdade, quando eu refogo, eu provo ele quente, é bom. E salada, é bom. Entendi. Tá. Então, depois finaliza com gergelim. Ô, gente, gergelim tem uma gordura tão boa que faz bem pra nossa pele, pro nosso coração. Tá? Tem vários benefícios bons pra saúde, já falei deles aqui. E aqui a finalização, Fábio? Então, aqui foi as 200 gramas de mussarela. Aham. Né? Forno. Forno, 15 minutos, no forno a 180 graus. E ficou assim. E ficou assim. Essa delícia maravilhada. Então, vamos colocar isso lá no forno. Sim. E depois fica assim. Eu achei que o prato já ia estar pronto. A gulosa. Pode? Sim, claro. Ah, então vai. Serve aqui. Você que é o mestre. Por isso que demora aqui, né, André? Tem que esperar 15 minutos até a água secar, né? Entendi. E combina os dois, viu, gente? Ô, Marcelo, vem cá. Vem aqui, Marcelo. Deixa eu te perguntar como é que vocês servem lá no Estação Yama. É assim mesmo? Quando o pessoal vai montar o prato? Então, é servido no buffet, né? É. Tem uma variedade de grandes saladas ali também. Não é só bardana, no caso, né? A gente tem também o bifum, o harusami, o tofu. Tudo preocupado mesmo com a saúde mesmo, né? Hoje em dia, na correria que a gente tá, né? Também a preocupação com a saúde é importantíssima, né? É. E aí, no caso, servido no bifum mesmo, né? Estação Yama se preocupa com a saúde da gente. Olha que legal. Ah, sim, né? Eu acho que é importantíssimo hoje em dia no corre-corre da gente também, né? Novas doenças vão aparecendo, problemas... Pois é, M. Acho que a gente não é só se alimentar, né? É alimentar bem, né? É. Vou primeiro na salada da Andréia aqui. A Andréia tá tensa. Será que a Lua vai gostar? A Andréia... A gente tem um sabor especial, ela tem um sabor característico dele, né? Nossa, gente... E o gergelim também dá um outro, né? Um up no sabor dele, né? Nossa, ó. De virar o zoinho, ó, a salada de Vardana também, ó. Agora eu vou testar a tua, Fábio. Nossa, agora, hein? Não fica feliz, não. Pera aí. Arrasou. Ó. De virar o zoinho também. Uma delícia. Como que vai ficar ruim o negócio desse? Fala pra mim. É bom, né, Lua? Né? Muito bom. Não é não, Marcelo? É, olha... É uma delícia. Não é só porque a gente tem ele lá, mas realmente, assim, ó, a gente varia bastante os pratos ali, né? O escondidinho é um dos nossos carros chefes que a gente nunca pode tirar de lá. Sempre que os clientes botam lá, cadê meu escondidinho? Cadê meu escondidinho? Então, olha, são cinco anos que a gente tá escondidinho ali, né? Aliás, não tá nem escondidinho, tá lá, né? Não tá escondidinho, tá? Mostrinha. Sim, sim. Então, beijo, querido. Muito obrigado. Deus abençoe você, pessoal da Estação Yama, tá bom? Obrigado. É um prazer receber vocês lá também. Imagina. Fábio, parabéns. Obrigado. Obrigada por ter vindo. Andréia, obrigada. De nada. Deus abençoe, tá bom? Delícia. Gente, eu adoro bardana. Faz a receita, a receita de escondidinho, você vai arrasar também.